O mês de novembro fechou a quarta semana com 92 atendimentos de acidentes de trânsito feitos pelo Grupo Tático de Trânsito na capital. Ao todo, 340 acidentes foram contabilizados em 28 dias no mês de novembro. De acordo com o relatório, na primeira semana de novembro, foram realizados 68 atendimentos periciais de acidentes de trânsito. Na segunda semana, foram 99 atendimentos de acidentes na capital. Já na terceira semana, o Grupo Tático de Trânsito realizou 81 atendimentos de levantamento desses dados.